Um idoso em situação de rua foi atropelado hoje na avenida Pedro II, região noroeste da capital. Mesmo ferido, ele recusou o atendimento médico. O acidente que envolveu um carrinho de coleta de material reciclável e dois ônibus foi próximo ao viaduto Helena Greco. O motorista de um dos veículos contou que o idoso, que segundo a polícia vive em situação de rua, estava circulando no meio das pistas da avenida Pedro II. Entrou no meio de nós dois. Num determinado momento, não sei o que aconteceu com ele, porque ele jogou o carrinho para o lado do meu ônibus. A ponta do carrinho foi e pegou na porta traseira do ônibus lá. O meu ônibus foi e lançou a carroça dele nesse ônibus azul. Na hora que a carroça subiu para o alto, ele foi e embolou no meio da carroça e caiu. Então ele bateu nos dois ônibus ao mesmo tempo e a roda do seu carrinho de reciclagem passou em cima da perna dele. Com a batida, vidros de um dos ônibus foram quebrados. Segundo a polícia, o idoso, que teve um ferimento em uma das pernas, não queria ser levado para a unidade de pronto atendimento. Temos socorro para ele, chamamos o SAMU, ele que recusou o atendimento mesmo, não queria ir de jeito nenhum, porque está até com a tornezeleira na perna esquerda. Não queria ir, talvez até mesmo por causa disso. Mas acabou que a menina do SAMU foi e convenceu ele dali.